Enquanto o governo Bolsonaro, sem comando, sem responsabilidade, diz que o coronavírus é uma gripezinha, o próprio ministro da Saúde admite que a primeira quinzena de abril entraremos em colapso no sistema de saúde brasileiro, tanto público quanto privado. Quando se fala em colapso, significa que brasileiros não poderão ser atendidos com equipamentos necessários para salvar suas vidas. E um presidente critica governadores porque estão emitindo decretos para proteger a sua população e o seu povo. Este presidente é irresponsável. Não. Este presidente será responsável por cada brasileiro que vai morrer pelo coronavírus. E quem apoia o governo Bolsonaro, quem apoia essa irresponsabilidade, também será cúmplice dessas mortes do povo brasileiro.